São 22 países cujos militares são ligados às embaixadas, chamados de adidos. Eles foram recebidos com honras militares pelo comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados. Os militares estrangeiros foram atraídos por um sistema de monitoramento das fronteiras, o CISFROM. O Brasil desponta no cenário mundial como o país que lançou o modelo inédito de monitoramento das fronteiras. Até agora, foram 12 bilhões de reais em investimentos com previsão de estar completamente instalado em 2017. Em Mato Grosso do Sul, os recursos consumidos até o momento foram de 900 milhões de reais, operando em 600 quilômetros de fronteira seca. Dá uma visão, pelo menos aproximada das potencialidades do CISFROM. Alguns sensores já vão poder ser mostrados, a capacidade de comando e controle já vai ser mostrada para eles. Dentre os 22 países interessados em conhecer o sistema de monitoramento, estão Chile, Equador, Paraguai e a Colômbia. Um dos países que mais sofrem as consequências do tráfico de drogas. É um sistema que é muito importante ter em conta as fronteiras comuns que temos com o Brasil, especificamente o que tem que ver um pouco com o narcotráfico e com a mineria ilegal. O CISFROM foi desenvolvido por uma empresa brasileira e está instalado aqui na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, um local estratégico que fica a 100 quilômetros da fronteira entre Brasil e Paraguai. Um projeto que já é de sucesso, de interesse de vários outros países, porque o controle de fronteiras é uma necessidade de qualquer Estado soberano. E nesta oportunidade nós trazemos aqui 22 adidos de diferentes países para conhecer como o Brasil e o Exército Brasileiro estão implementando esse projeto. Obrigado.